E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, por quê? Hoje é dia da gente limpar essa piscina aqui, olha a situação que tá isso, meu irmão O negócio aqui, galera, tá feio, vamos até entrar na piscina pra cês verem Olha a altura desse negócio, véi, ai, ai, ai Pô, caramba, moleque do céu E bom, hoje o negócio é o seguinte, cês lembram que essa piscina aqui, ela tava muito suja, tá ligado? Ela tava toda verde, tava toda acabada E no vídeo de hoje, eu preciso dar um jeito nessa piscina Porque o motor tava estragado, eu comprei outro motor, arrumei o motor, bendito seja Deus E agora eu consigo encher a piscina Só que, rapaziada, do jeito que tá aqui, não vai rolar, tá ligado? A água vai ficar muito suja se eu encher a piscina desse jeito Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui primeiro, né? Vamos sair da piscina Vamos começar a ajeitar tudo aqui, então Lembrando, pra você que não tem essa camiseta aqui, o boné do canal Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta, sua blusa, seu boneco Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E lembrando, tá chegando muito rápido Muito rápido mesmo Então já corre lá no meu site Loja021.com.br E garante a sua roupa Bom, pra limpar isso aqui Eu acho que a gente vai precisar de ajuda E de alguns equipamentos de limpeza Porque, mano, sério, tá feio o negócio, velho Tá feio Aí, parece um buraco no chão gigante, né, mano? Parece, meu Deus Agora dá pra andar até de hoverbird ali dentro da piscina, hein? Dá Como que é o nome daquele negócio que você monta em cima, assim, e fica com duas negócios, assim, é... Caiaco? Não, é... Aquele negócio que parece uma prancha, assim, ó Butterbird É, isso aí, dá pra andar ali dentro, parceiro Brabo Você acha que dá pra andar de skate ali dentro? O que que dá pra fazer? Ah, dá, né? Tá parecendo uma praia, tem até areia no bagulho Tem até areia, né? Tem lodo, parece um rio, na verdade Tá bonitinho Dá pra pegar, sair correndo e pular, assim, assim, pra escorregar E é isso, cara? O que que você veio dizer dessa piscina linda? Eu acho que a gente já viu como ela fica em lago, né? Agora vamos ver piscina mesmo, que a gente tem que entrar lá dentro Tô louca pra entrar lá dentro Nossa, né? Fazer o seguinte Seu carro tem ar-condicionado? Meu carro tem ar-condicionado Seu carro tem ar-condicionado Tô entendendo já o que você quer E meu carro, lembra que eu falei pra vocês que ele tinha estragado? Então, eu peguei e deixei ele fazendo outra revisão Mano, é sério, eu já tô enjoado da BMW Eu acho que eu vou vender ela, eu vou trocar por outro carro Eu não gosto de levar o carro pra revisão Pra ficar me preservando do carro quebrar Eu gosto de ter um carro que eu posso roletar tudo que eu quiser sem quebrar Então, eu não sei não Tô achando que eu vou trocar de carro Agora eu só não sei que carro que dá pra me pegar Lembrando que minha BMW vale um dinheirinho legal Então, mano, dá pra pegar uma nave na troca da BMW Agora, qual nave, meu filho? Eu não sei Tem aquela Porsche que eu não ia querer aquela vez Dá pra gente comprar um Audi de novo, não sei Eu tava gamado no Audi A7 Vocês dão uma olhadinha no Audi A7 É o motor V6 3.0 turbo, só pra avisar Dá dois motores da BMW esse Audi aí E é o mesmo preço E fora outros carros, né? Mas, bom, agora, mano Vamos fazer o seguinte Vamos no mercado que a gente tem que comprar algumas coisas Bora lá? Bora Mas, ó, só pra avisar Eu sou a Tim Audi, hein? E eu acho que você tem que comprar o Audi Você acha que eu devo trocar no Audi? Eu sou a Tim Audi O que você acha que eu devo trocar? Ah, o Audão é da hora, né, mano? Da hora Você pagou pra ele concordar com você? Não, eu só tô dando o meu picão O Audi é bandido, né, mano? Você senta no bagulho e fala Parece que o banco te abraça, assim É bom, né? É top demais Se eu fosse você, eu comprava um Opala Não vai gastar tanto Vai andar bem Confortável E faz até drift, né? Vixe, nossa, faz de tudo, ó Banco Banco Confortável, tá ligado? Direção hidráulica Volante escambuteável Ar-condicionado Parceiro Vida elétrica Vamos fazer o seguinte Vamos parar de sonhar um pouco Vamos no carrinho da Karen lá pro mercado Vamos Comprar um negócio Comprar um monte de coisa pra limpar ali Demorou pra ser A Bruna não vai com a gente Porque ela foi ir lá na casa do homem dela E ela tá chegando Então provavelmente Antes da gente voltar pro mercado A Bruna já vai ter voltado aqui pra casa Bom, vamos que vamos então, né? Meu Deus Vamos rezando, cara Ah, você já andou comigo várias vezes Sabe que eu dirijo bem? Culpa aí, né, ô, moleia? Por favor, puxa aí Eu vou deixar esses dois aqui, ó Lá no meio do caminho Eles vão ver Ficar fora Quer parar no meio da BR e mandar descer? Eu te ajudo Vou mandar descer Você vai ver se eu vou mandar descer Gente, ó Veste os dois Chegamos vivo Rapaz Ah, é lógico que vocês chegaram vivo Tá me tirando Meu Deus Mano do céu Tá calor pra caramba Meu Jesus Tá muito quente Vamos lá Vamos comprar esses negócios Eu quero limpar essa piscina hoje Eu quero ver essa piscina hoje brilhando Não sei se vai dar tempo de encher Mas que vai dar tempo de limpar Vai Vocês vão ver Na hora que ficar limpinha, mano Vai ficar a coisa mais linda do mundo O problema aqui, rapaziada É a chave Tem umas bikezinhas Mas uma mini bike dessa aqui Eu já tenho Agora a gente só não sabe Onde estão os negócios de limpeza Mas isso a gente vai encontrar aqui Rapidinho Vai Aqui não Aqui não Opa Não Cadê o negócio? Não vende vassoura nesse mercado, não? Estão vendendo meu carro Preciso de um carro novo Pra que ela precisa de um carro de vassoura? Pra ela voar Aqui só tem pneu Pneu Aqui também tem pneu Pneu de caminhão Leitinho Oi, lindo Pega cinco desse Tá mais E cinco cabos, né? Precisa de cinco cabos também, né? Dois Três Cinco Quatro Cinco Aí E vão levar um Duas vassourinhas dessas aqui, né? Tá Né? Acho que o cabo nem precisa pra essas vassouras, né? O carro que precisa, né? Vai ficar de quatro na coisinha Vai estar doido Cadê os cabos? Aqui, ó Achou? Quatro carro novo Pra Karen Seis carros novos pra Karen Fechou Tudo pra Karen, esses rodinões? Claro Você acha que ela vai andar de carro novo até quando? Será que vai caber aqui? Não vai não, hein? Calma aí, lindão Calma aí Tem que tirar da vassoura Ah, moleque Tá tirando meu carro? Ai, entendi não Ué, você acha que ela anda e come? Ela joga as vassouras aqui E vou Alguém que chegou aqui E aí, Bruno? Meu, você acha que ela vai conseguir limpar esse negócio? Ah, eu não sei não Eu acho que vai estar bem difícil Ó, é isso aqui Oi, Bruna Você que sempre perguntou pra mim Aonde que batia Dá pra você entrar ali agora Pra você ver Entra ali Nossa, mas depois como que... Ah, tem aquela escadinha ali Vai, vem por aqui Você vai descer pela escadinha? Vou Meu Deus Vou me arrebentar aqui Só descer aqui Meu, tá muito suja essa mancada Tem escada aqui, ó Já morreria afogada aqui, ó Tá grande, né? E aí, essas fudeiras Nossa, mas como que você pretende tirar isso daí? Se nem passar no pé, não tá saindo Vai jogar água e sabão aqui e ainda vai esfregar Meu Deus Não, olha isso aqui Olha esse lado aqui Como que tá verde Tá muito suja Nossa, tá muito nojento Muito nojento Vocês viram aí o jeito que tá a piscina Mas a gente vai conseguir Só É hoje Presente Vou voar Presente que você voar também, ó Ai, que presente maravilhoso que eu recebo Vamos, Bruna Vamos voar pra casa Tá pronto? Ah, moleque Então, ok, vai Vamos começar Gente do céu Isso aqui vai dar trabalho Mas não vai conseguir Olha isso aqui, essa situação Aqui, ó Aqui que é sujeira, meu irmão Olha isso aqui Aqui que é sujeira Mas o negócio vai ficar limpo, tá ligado? Vai ficar Não vai se esfregar direitinho Vocês vão ver que isso aqui vai ficar Meu talento Então, vamos começar a meter uma no masque agora Quase tudo finalizado A gente esvaziou totalmente a piscina Só que ainda ficou um pouquinho, tá ligado? Por isso que tem aquela sujeira ali naquele canto Aquela sujeira ali, ó A gente não consegue tirar Porque o motor não consegue mais puxar a água O porquê? O motor, ele só funciona puxando a água se tiver água Então, esse finalzinho, mano Tem que tirar na mão Ou aspirando, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos deixar a piscina enchendo agora A gente deu um talento nela, mano Top Vocês viram que a gente esfregou todos os cantos dela Esfregou o chão, esfregou tudo Sério, na hora que encher Vai tá brilhando Vai tá muito bonita Mas Vai demorar um pouquinho Um pouquinho, não Vai demorar muito Provavelmente Só amanhã cedo Pra gente entrar nessa piscina E aí, parça? E essa piscina? E aí, parceiro Essa piscina tá dando trabalho, hein? Já deu muito trabalho Agora vai Graças a Deus Não aguento mais, mano Agora o negócio é só deixar encher E depois aspirar aquele restinho de sujeira que sobrou Se eu aguentar entrar dentro dela amanhã Que hoje ela fez Eu morri, hein, velho Nossa senhora Eu vou deitar e dormir dentro dela o dia inteiro também Pra largar a mão O Miguel chegou de viagem, hein, Miguel? Tá de boa, não? Tô de boa, mano De boa, mesmo? Cheguei pra dar um tibum na piscina Cadê a água? Cadê a água? Amanhã vai ter água Amanhã vai ter água Amanhã se você quiser Você pode vir aqui dar um mergulho Não demorou Amanhã eu tô aqui O Miguel, mano Ele trouxe um presente pra mim, tá ligado? Vocês lembram que eu mostrei De um vídeo lá do meu quarto novo Que tem várias coisas assim Em cima da prateleira Então, ele tava viajando Ele tava lá em Dubai E eu pedi pra ele trazer uma lembrancinha pra mim E olha isso aqui, meus amigos Meu Deus Olha isso aqui, gente Isso daqui, ó É a torre Burj Khali Falar de Dubai Fala sim esse nome do capeta Aqui, ó Dá um jeito, hein? Vai ver Vai ficar chave Aê, moleque Aqui Tá minha lembrancinha agora De Dubai Isso que eu nunca fui pra Dubai Aqui, ó Tá uma de Berlim Essa aqui Eu vi lá em Berlim pessoalmente Isso aqui Foi massa, hein, velho E essa outra de Berlim Que era uma torre de televisão Que quando eu fui viajar Ficava de frente Pro meu hotel Muito louco Aqui nessa bolinha cinza Que vocês estão vendo ali em cima Tem até um restaurante De tão pica Que é esse prédio Valeu, Miguel É nóis, mano Tá legal Ficou chique Ficou da hora Ficou top Gostou? Ficou top Gostei, valeu mesmo Então tá valendo Amanhã Vem aqui Vai dar um tibu nessa piscinona Aqui, ó Porque amanhã vai estar bombando Esse negócio Vai ver Ó Tá quase Só que não Falta muito ainda Aquele canto ali, ó Tá brilhando Tá limpinho também Agora o que falta É esperar encher Então Eu volto com vocês Amanhecido, hein Boa noite Desde ontem Que essa piscina Tá enchendo E galera Tá quase pronta Ai, ai Que delícia, Jack A vida tá limpinha Ih, ela tá quase pronta Tá ligado Só falta encher Essa partezinha aqui, ó Essa partezinha dela aqui Ela é um pouco mais rasa Tá ligado Que dá pra ficar de pé E ela vai encher Até aqui também Essa parte também Vai ficar com água A água vai ficar mais ou menos aqui Tá ligado Vai pegar tudo Só tá faltando Esse pedacinho Mas Já dá pra dar um mergulho, mano O negócio aqui, ó Qual a coisa mais linda do mundo Olha isso, rapaziada Ó Dá pra ver meu pé, irmão Uh Deu trabalho Deu Mas que ficou bonito Ficou Tanto isso Nosso amigo Dentinho aqui, ó E aí, galera Tá lavando o carro Dando um talentinho no carro Vou pular na piscina também Não tô nem aí Você descansou de ontem Porque, mano Eu tava quebrado ontem à noite, né Olha lá Não, pega a piscina Deu uma mijada no carro, véi Ah, não Vou falar pro seu irmão Ontem descansou, hein, véi O que você tá fazendo aí No cisne Tô esperando encher pra mim Tirar umas fotos Também, né Depois do trampo de ontem, né Nossa, pelo amor de Deus Vocês vão, ó Nunca lave uma piscina na minha vida Você tá de parabéns Porque você trabalhou muito ontem Eu sei Você ajudou muito na limpeza da piscina De nada É isso aí, né Tem que ajudar, né Fazer o quê? Você quer dar o primeiro tibungo agora Com a piscina limpa? É o que eu tava falando Com o Dentinho ali Lembra que não inaugurou a piscina? Aham Só que não inaugurou nas pressas, né Nem podia ter entrado, né Não, não podia ter entrado isso aqui Ia ficar pior Já tinha umas manchas verdes na água Naquele ali Deu pra ver que ficou pior, né Agora não Agora tá top Quer saber, rapaziada? Vamos pular nessa água aqui então Agora, mano Pra gente inaugurar de novo A piscina, né Porque agora sim A piscina tá bonita Agora sim A piscina tá linda A água tava tão verde Mas tão verde Que o Jack tava entrando Toda hora, tá ligado? E o Jack acabou pegando um fungo na pele Eu tô tendo que dar remédio pro cachorro Porque a água tava tão nojenta Tava tão suja Que até o cachorro ficou dodói por causa disso Pra vocês verem Como que uma piscina Tem que se manter bem cuidado Porque senão, mano Já era Vai pular, Karim? Vou Então vai Vamos ver se tem coragem mesmo Eu vou, vai Gostoso Vamos, papai? Vamos pular nessa piscina, papai? Eu só vou tirar o celular Ai, que domingão Vai Ruim Vai ter um vestido E as meninas vão poder entrar na piscina agora, né Rapaz, do céu Isso aí não vai dar mal, não A casa dessa, né Chama nossas amigas pra vir aqui, né Fica tudo sentado ali, ó Conversando Ele não vira Eu vou falar pro seu, irmão Próximo domingo Eu já vou ficar só sentado dentro da piscina Não quero não saber de nada Pegar um copinho E ficar ali Bem nenenzinho Do meu lado, hein Finalmente Terminamos A piscina tá limpa Só ainda Não tá 100% cheia Mas vai ficar Vamos deixar o like no vídeo Que vocês me ajudam Muito deixando o like nos vídeos Comenta aqui abaixo O que vocês acharam Qual que é a opinião de vocês Porque eu vou estar de olho aí Em todos os comentários E vamos bater aqui, ó 100 mil likes nesse vídeo Eu acho difícil Mas com vocês A gente consegue Bom, vamos carimbar o dedo do like então, hein, galera Ó Boadora no like Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E também é nóis Valeu, ui Fui Tchau Música Música Legendas por TIAGO ANDERSON